A polícia procura os criminosos que furtaram um carro durante a madrugada, isso foi em Timóteo. Essa imagem tá mostrando isso? Ah, já é... Não, eles chegam, vão desembarcar ali, né? Olha lá, toda a ação foi filmada por câmera de segurança, nas proximidades do local do crime. Aí estão manobrando, e o quê? O carro... Aí desce um... Aí aquele carro branco é o carro de apoio, né, Jairão? Olha lá, vem ele. Como se for a dono, né? É, olha lá. Flagrante em Timóteo. 3h28 da manhã. A Gisele tá de volta pra conversar com a gente sobre essa ocorrência, Gisele. Pois é, Nico, foi por volta ali de 3h da manhã da madrugada, na verdade, na madrugada de quinta-feira, né? A gente viu aí nas imagens que este carro chega na rua. São dois homens que estão ali dentro. Um dirigindo... Bom, parece que são dois homens, né? Um dirigindo, o outro, ele sai do carro depois que o carro branco para. E o outro segue a pé em direção ao veículo que está estacionado na via. A gente não consegue ver como que este homem entra no carro, porque a árvore tampa, né? Mas, alguns segundos depois, ele sai dirigindo, enquanto que o outro motorista que está no outro carro, que está no carro branco, aguarda. E os dois saem ali pela rua e fogem. E aí a gente não vê mais as cenas. A polícia ainda procura por esses dois autores, mas olha só, este caso teve um final feliz. A polícia fez o rastreamento, né? E conseguiu localizar este veículo no bairro Planalto, aqui em Patinga. O furto foi em Timóteo e o veículo foi encontrado aqui em Patinga. Eu conversei com a vítima por telefone, né? Inclusive, ontem, ele até pediu para que a gente pudesse divulgar essas imagens. E mais tarde, ele já havia falado comigo que não precisava divulgar, porque já havia localizado o veículo. Então, foi bem rápido que a polícia conseguiu localizar o carro dele, mas, infelizmente, os autores ainda não foram encontrados. A polícia ainda os procura, Nico. Quem tiver informação, né, Gisele, desse carro branco aí, que o carro branco vai acompanhando até o finalzinho, né, Jairão? Fica lá, manobra, espera o sujeito apiar. Olha lá, olha lá, ele vem, freou ali, né? Olha lá, peraí, não vou descer aqui. Não, rapaz, deixa eu manobrar aqui, peraí, senão você vai me machucar. Peraí, aí, desce agora, vai, vai, desce. Aí, eu vou te esperar aqui, vai rápido, vai rápido. Isso, fecha aí pra mim. Isso, terminar a manobra aí. Onde você vai, rapaz? Não vou fingir de morto aqui. Não vai logo, olha lá, esperando. Vem ele, lá vem ele. A demora pra abrir o carro, Jairão, a gente com a chave do carro, apertando, o carro não abre. O sujeito encosta e abre, olha lá. Olha lá, vai embora, olha lá do meu carro, dispara comigo, Lamonir. Uai, todo mundo fica olhando, eu falo, olha gente, sou dono do carro, mas tá disparando aqui, olha lá. Lá vai ele. Olha o companheiro esperando, Jairão. Gente, não dura um minuto. Cruz credo. Deus é mais. É rápido, é rápido. Cruz credo. Mas já foi recuperado, né, Gisele? Mas quem tiver informação, passar pro 18190, pra colocar esse povo aí, pelo menos pra responder isso. Obrigado, viu, Gisele? Já foi, né? Vai com Deus.